Sem crise, sem namorada, hoje eu tô livre Ninguém tá curindo o MC Essa é a Sintra Funk, tem que respeitar, tem que respeitar Deixa a barola Agora eu tô no meu lado Ela me ligou e eu não atendi, eu não atendi Cê que me deixou, cê que quis assim Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tu me ligar, eu não vou atender Tua lavante De seus M, já sabe quem é Já sabe quem é, esse foi confundível Sem desculpa, sem miga, porque quem sabe faz ao vivo Desenrola no bigode, uma levada do outro nível Levo na sola do pé, só assim por desenvolver Sinistro, novinho, porém vivido Sem balandro, sem mané, não se reconhece No sorriso, saco, mané, não me misturo Com qualquer conto no dedo, meus amigos Pra dizer quem você é, só olhar quem anda contigo Tô de meca, fumei Tô de meca, fumei, vagante, marrento, atraído Pra quê? Falou pra onde eu tô dentro Não faz acontecer, zé por vim, tô nem vendo Um dia, zé por vim, zé por vim, segue sendo E se eu contar, sei não crer Mas hilário, tá sendo prazeroso de ver Os dentão, entendendo Quatro, elas vão dizer que foi toste, eu entendo Deve mesmo doer, se não gostam, lamento Tô de meca, fumei Um forte abraço, mês doce tá chegando E nós vai tá por lá Elas não entendem que nós tamo dado A lanche é diversão, às vezes deixa até jogado Mais de sete portes descendo pra Capitólio Meteoro não, portes que nós for causando alucinação Nós são de três andar, piscina, bordo infinita Café da manhã, na cama, nós só vivem a vida Pega o jet ski, bota a próxima na água Cê nunca vai me ver andando sem ser com nada Nós é cliente VIP, elas andam e gritam Que é novo, vim, traga, nós é o rei do pixel Eu sinto te dizer que eu tô pra lazer Calibro a solda da naveira e vou descer pra baixada Lembrei de trazer o jet as bebê Se a minha dona descobrir eu vou ficar aqui na praia E que praia? Mó lua, geme, mais duas loucuras Nós pula nas ondas do mar História de um P&E Que esse ano merece pra caralho Olha as favelas me tirando o lazer Pro grupo, cortando o jet na água A pé de frente pra aula Que está maravilhosa Não me importo com as horas Descanso que eu tanto sonhar Ela me ligou, mas eu não atendi Eu não atendi Mais um ano novo Muito mais ciente do jogo Fatura não bem mais que o dobro Isso que eu pedi Ficou pra trás todo sufoco Agora no pouco nós tá atacando o fogo Isso que eu pedi Até que fim nosso esforço Foi reconhecida no contito com pouco Isso que eu pedi A meta sempre foi o topo História é boa, o bagulho ficou louco Isso que eu pedi Curtindo esse céu, curtindo esse mar Curtindo essa gris Se pavo voar Curtindo esse céu, curtindo esse mar Curtindo essa gris Se pavo voar Me ligou, mas eu não atendi Eu não, eu não atendi Prazer aos frentes, eu penso na porra toda Inteligente, não se rende, não desanda Quem fala mal no cara, cara vira moça Terro dos contos e o desejo das malandras Eu quero a lista das melhores Pra quando eu quiser comer Deixa a família bem agora Minha terra é boa Por isso curte a vida sem se arrepender Por isso tira onda pra onda, não te tira Que nós vim picar na vitrine Nós que pra chover, pirar Pra laje, pra nós o uísque De preferência bugana Da vida nada se leve O qualquer job usa fama Ela gosta do papai Porque ela sabe que o papai banca Pega a lancha e bota pra sopar na água Você nunca vai viver andando sem silicone E se quiser eu pago Manda o pique sua safada Em cima do giz que ela tá dançando O GM te amo pra dançar Estou descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Chacoalha o habitão O GM te amo pra dançar Estou descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Na melhor fase vivo como tem que ser Tem várias que querem ser garupa do meu gênio Não vivo por um momento por um só prazer Hoje meu coração tá dentro dessa brega O GM te amo pra sopar na água Você nunca vai viver andando sem silicone Acho que errei de novo o modelo MC Paz Ela puxa minha corte, me sinto um magnato Deixa tudo certo, resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Ela jogando, segue brisando Na minha vez Cês sabem que minha cota é ser feliz viver De uma cota de uma bala reclamar pra quê? Focado no progresso, fica em cabulou Beira da praia e nós tamo em quadro de novo O salve na baloca do outro lado Logo logo nós se tromba e meu aria Quarenta e agora nós pesa, neve já Tá ligado bebê, que é vapor GM no som Fala pra chuca pra descer, meu bom O GM te amo pra dançar Estou descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Chacoalha o habitão O GM te amo pra dançar Estou descendo até o chão O coleguinha chama O GM te amo pra dançar